Se você chegou nesse vídeo, eu vou estar interessado em saber mais sobre o curso de design gráfico para social media do professor Ana Patrícia. Então, fica nesse vídeo até o final. Espero compartilhar minha experiência com esse curso. Também quero falar sobre um entendimento muito grande que eu tive com o curso de design gráfico para social media, beleza? Pessoal, e diferente das outras pessoas que compram um curso de design gráfico para social media, eu já trabalhava com design, eu já trabalhava com design em 2014, vi uma formação técnica pelo Senac aqui no meu estado. E, bom, mesmo trabalhando muitos anos já, eu continuava sentindo dificuldades, como Photoshop, como criação de artes profissionais, eu estava sentindo um bloqueio criativo, a minha manipulação demais, ou seja, eu não consegui dedicar as imagens muito bem. Então, por isso, eu não conseguia pegar grandes trabalhos quando eu pegava grandes trabalhos, sem isso, eu tinha muitas alterações para fazer aqui, me deixando desprezado, desprezado. E, lógico, com conta disso, foi o salário, né? Eu era pequeno, eu comecei a me questionar se valia a pena ou não continuar trabalhando com design gráfico, né? Eu pensava, poxa, a gente trabalhando tanto, mas não consultei o quanto eu quero, trabalhando com design gráfico. Até que um dia, amigando a internet, acabei topando com o curso de design gráfico, com a social media, com o professor Pena Patrícia, né? E com você, que eu entrevisto um anúncio também. E, bom, pra mim, a sorteio, com o professor Pena te ensinar tudo aquilo que eu queria aprender, que era no perfilagem, criatos profissionais, melhorar as artes, como negócios, principalmente, mas eu decidi não investir, né? Porque eu achava, pô, profundo lá do trabalho com design, aparelhando no princípio, né? Eu decidi não investir, até que um dia, né? Eu acabei conseguindo uma variedade de um estágio numa agência de comunicação aqui na universidade, onde a minha plaga era para social media, né? Para trabalhar, inclusive, na redes sociais e tal, era eu e mais outro parceiro, né? Eu sou da pessoa também, ou seja, que os designers que faziam os trabalhos de social media, e o que eu tinha funcionado, né? Eu acumulava, até que o potencial, até começou a vir um turminhão de trabalhos e uma alta demanda, e trabalhos que eram exigido um nível de partes ali, profissionais mesmo, a qual a gente estava preparada, o que me deu uma grande prestação, porque, poxa, eu achava que eu estava pronto, né? Pô, o estágio, eu aprendei tudo mais e não perda aquilo. O nível que exige no estágio é muito alto, não, é uma brincadeira. Você tem a gente fez um estágio, sabe? Não é algo que vai aprender. Não, a gente quer que eu faça o trabalho lá como profissional. E no meu caso, né? Eu estava falhando. Quando eu comecei a levar o trabalho para casa, de um estágio, de três horas, acaba virando duas horas, simplesmente porque eu não consigo completar minhas tarefas, né? No estágio, eu percebi que a Sofia estava ficando chateada comigo já, porque eu não estava conseguindo entrar no prato. Quando eu entregava, não era uma arte que ela estava te fazendo. Sem contar que quando você trabalha com a internet, já conheci, a parte da impressão, é diferente de trabalhar com o seu vídeo. Ou seja, em social media é a intenção de arte e internet. É diferente de padrão, estilo, tamanho, cores, fora o trabalho de gerenciamento de vídeos, ou seja, tudo isso é diferente. Então, eu senti muito, até que, navegando de novo na internet, que eu fui de novo com o anúncio do professor Gênero Patrícia, e comecei a dar uma olhada, sei que vale a pena, sei que não vale, comecei a olhar alguns ativos, alguns vídeos no próprio YouTube, né? E vi, ali é uma oportunidade, uma oportunidade. Primeiro que, se você não sabe, o professor Gênero Patrícia é um cara extremamente reconhecido, como tudo designer é renomado, com diversas experiências internacionais, é um cara que é fera. Ou seja, ele não é mais um designer na internet que ensina tutoriais, não. É um cara que tem competência para ensinar. Pô, o cara tem mais de 20 mil alunos, todos os cursos internacionais certificados, a didática dele, né? É algo muito bom. Tanto para quem é iniciante, ou seja, nunca abriu o Photoshop, não sei nada, tanto para as pessoas que me iam, né? Tanto para trabalhar, elas querem se aprimorar. Aí, se encontrar aqui, você conta com certeza que ele garantia. Então, pô, eu queria ir para mim, se eu não gostasse do curso, eu podia pedir um reembolso. Fora diversos bônus que tem, né? No curso Gênero Patrícia chegou a ver. Está tudo lá, não sai, eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, né? Então, todos os bônus e benefícios que esse curso tem, entendeu? E, bom, até que eu decidi realmente investir no curso, né? Eu lembro que, como estava com o trabalho acumulado, eu tinha que estudar um pouco de madrugada, ou seja, feio às minhas noite, uma hora ali, escutando, de manhã você via para o estágio, e tudo que eu aprendi no bolso, ela apertava automaticamente no estágio, cara. Foi muito bom. Então, a atividade do professor era incrível, tanto que está iniciando, quanto a pessoa que é inscrito, e o pessoal também começou a olhar aqui um pouco diferente para mim. Poxa, você trabalha com meu volume, caramba, muito legal. Comecei a entregar prazo, a qualidade da minha arte deu pra caramba. E, por exemplo, a minha história, eu acabei saindo, as pessoas com a gente me importaram também, eu acabei saindo do estágio, porque o que aconteceu? Pelo fato de me melhorar a qualidade do meu trabalho, chegou uma época que precisaram de cozinha, um número de pessoas, uma empresa, e tiraram o meu parceiro, e trabalhando sozinho, justamente pela minha capacidade, que eu acabei desenvolvendo, criar trabalho de qualidade, em um pouco espaço de tempo, e a demanda ficou muito mais alta, no caso, comecei a ter muito mais trabalho. Para o salário, você estava sempre 10 anos. Então, eu cresci a oportunidade, disse que queria, minha vida, né? Queria, trilhosos no mundo, ali na minha carreira, eu acabei pedindo pra sair, como é a melhor versão que eu tô vendo? Eu acabei trabalhando com freelancers, porque eu trabalho de casa, e tem vários, vários clientes, então, eu tô vendo, pelo menos, eu acabei de ver demais, com a minha apresentidade, trabalhando bem menos, com a gente, eu consigo pegar tudo prazo, os clientes, eu vou te dar caramba, o trabalho, eu realmente tô muito satisfeito. Ou se vocês sabem, a maioria dos alunos do Patrícia Adriana, que é o professor do curso, que tá ligado para a sua família, são alunos que, geralmente, despontam aí no mercado, a maioria deles, tá em clientes, emprego, na PIC, especial, e depois eu fui descobrir que ele tinha alguns pontos de curso, ou seja, o principal ponto, se não me engano, é o ponto de design em prosseguro, vou deixar aqui na descrição também. Então, como os três cursos, que é o design gráfico da sua família, que eu comprei, é designer, e multi-design, que é algo que eu tô aprendendo, eu tô compartilhando muito, multi-design, não sei se você conhece, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não teria comprado o curso de design gráfico da sua família, eu teria comprado o ponto, o ponto dos três cursos, é praticamente o valor do curso de design gráfico da sua família, ou seja, 3 por 1. Se eu pudesse, eu teria comprado, então, eu já deixo essa indicação pra você, como falei, deixar aqui na descrição, mas como a gente não pode voltar atrás, eu acabei indo lá e adquirindo o curso de design, o curso de design, separadamente, faz 4 cursos, mas não fica, eu tenho como 28, mas fica essa indicação aí pra você, bom pessoal, eu acho que é isso, se você quiser se considerar um time muito bom, a gente já tá andando na carreira, acho que você não precisa, talvez, investir no curso, embora que é bom que é aprimorar, depois de uma experiência, porque é bom que sim, aprimorar, mas se você tá confiando que a gente tá andando, que a gente é criado, não precisa mentir não, mas, também, se você tá iniciando, nunca foi pro seu shopping, você é perfeito, e se você é meu, que tá ali, tá pegando a arte, sabe que você vai demorar a sua arte, e se atingir mais sobre a sua família, o som não é somente a questão de arte, se você é, você é a segunda profissional da sua família complexa, se você só achou 4 anos, então, se você, também, sem atemorar, você vai te ajudar, como eu falei, você que é design, médio, experiente aí, não precisa, experiente, bom, tá, porque o experiente, então é isso galera, eu queria agradecer esse empreendimento, esse vídeo aqui, que é uma ciência, que eu não vi nada mais, e compartilhar um pouco da experiência, mas você já, adivinha o curso, tem uma experiência, tem alguma dúvida, alguma dúvida, que eu vou fazer isso aqui nos comentários, porque é um prazer, te ajudar, como eu falei, eu vou deixar o link para o curso, e o ponto também, se você puder, deixa um like nesse vídeo, para ele chegar, as pessoas que também estão no YouTube, aí sobre o curso, né, se inscreve no canal, e vou estar compartilhando os vídeos, a gente se vê, e valeu!